Fala galerinha, Ladies Pardo trazendo aqui hoje pra vocês o mod de novo, com a companhia aqui do nosso amigo Lorde. E aí, Lorde? E aí, galera, beleza? Gostou do começo? É minha apresentação. Ah, tá. Gente, hoje eu trouxe um mod pra vocês simples. Eu gostei bastante, não é complicado. É o mod de revólver. Qual a diferença desse mod? É um mod simples que ele só acrescenta uma única arma, que é essa daqui, ó. Que é o revólver mesmo. Mas a diferença desse mod são as balas. Você vai poder fazer as balas bem diferentes. Você testou, Lorde, o mod? Não, né? Não. Eu já vi esse mod, até, mas nunca cheguei a testar. É. A bala, uma das mais comuns que tem, né? É essa aqui, né? Nossa, tô muito ruim de tiro, viu? Não, não tô mais. Você vai ensinar a craftar? Vou ensinar direitinho. É porque, assim, ela dá um... Tipo um coito, essa arma, que ela, na verdade, não bate onde você atira. Ah, não. Agora foi. Tem um efeito de... Tem um efeito de distância? Sim, sim. Quando você for baixar, gente, lá no fórum, tem duas opções de maneira que você pode baixar. Tem a forma de você craftar essa arma, bem simples. Deixa eu ver... Aqui, não. A craftagem da arma sumiu, só porque eu queria. Aqui, ó. Ela é feita com três iron em cima, uma redstone e um couro. E a arma já vai sair pronta. Tem um mod, o completo, que você vai fazer cada peça da arma. É bem mais difícil. Aí você procura baixar esse daqui, que é bem mais simplificado. A gente vai precisar de alguns itens que são no comecíssimo daqui. Eu já tô com eles, ó. Aí vamos lá. Os tipos de bala que tem. Aqui nós temos a iron bullet, que é feita, obviamente, todo mundo já sabe que é com ferro. E uma pólvora no meio. Temos a gold ingote. Aliás, a gold bullet, que é feita com as barras de ouro e pólvora no meio. Temos a destructive bullet. Essa daqui é muito legal. Ela é feita com três gold bullet e uma pólvora. Tem mais. Tem a fire bullet, que ela é feita com três gold bullet. Do mesmo jeito que tá aqui, é a forma como você vai craftagem. E um baldinho de lava e a teleporting bullet, que ela é feita com três gold bullet e um olho de Enderman. Qual a diferença? Uma pérola. Uma pérola. Ah, uma pérola. Sei lá, eu chamo isso de olho. Não sei por quê. Acho que é vontade de arrancar o olho dele. Vira o olho quando você tá com o foguinho lá do inferno. É o olho mesmo? Mas parece um olho, não parece? Não, é porque assim, tem uma pérola e tem um olhozinho que você faz o olho com o negócio lá de fogo. Sim, gente. Como você tem que mandar. Aí quando essa arma, ela tem durabilidade, ela vai se acabando. Se você colocar ela aqui embaixo, bem gastazinha, um ferro em cima e um corinho, você deixa ela novinha e folha de novo. Você devia testar, você vai gostar desse mod. Deixa eu botar um... De bala eu gosto. Você gosta, né? Sei que você gosta. Vou botar alguns zumbizinhos aqui. Vamos testar essa primeira. Olha, se eu der um tiro só, não vai matar, tá vendo, gente? São dois tiros aqui. No cocorote aqui, ó. Pra poder matar. É no cocorote. Ah, deixa eu pegar a outra agora. Ah, essa aqui também. Se eu não me engano, ela é mais fraca ainda. Se eu não me engano, essa aqui são três tiros. Deixa eu ver. É, essa aqui são três, ó. Ah, a... Feito com ferro. Aí nós temos aqui também a... Dextrutive. Essa é muito boa, gente. Ai, que cai. Ó, um só. Nossa, levei uma lapada daqui, viu? Que foi? Tome. Caramba, gente. Olha onde a bala pegou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu deixei essas... Aqui pra eu brincar de tiro ao alvo. Essa daqui, gente, é a que é feita com as balas feitas de iron. E... E... E pólvora. Eita, errei, ó. Arranquei o bracinho dela. Ai, que me acerta. Agora eu tenho a impressão que quando a gente vai atirando é como se a gente ficasse cansado. Ó. É, esse mod ficaria legal com aquele mod que destroçalha o mob, né? É. Mob de esmer mesmo. Ah, você deixa até a dica aí na descrição do vídeo. É, legal, gente. Eu não testei não, mas... Realmente. Tome. Eita, foi dois com uma bala só agora, viu? Devia fazer fila pra morrer, que morreria mais rápido. Tem a outra bala aqui. É a Fire Bullet. É até bom de noite. Olha, gente. Ela, além de fazer um belo estrago, ela toca fogo. Deixa eu ver se eu acerto. Errei. Olha que massa. Menina, tô muito, tô muito, tô muito atiradora, viu? Ah, gente, lembrando, quem me falou desse mod aqui foi o Thiago, viu? Antes que ele fique brabo aí comigo. Deixa eu ver. Eita, botei fogo no zumbi. E por último aqui... Não, mas deixa eu atirar ali naquele... Ah, acabou a minha de fogo. É, nós temos a de... Eu gastei ela. Não, gastei não. Tá aqui, ó. É a que é feita com... O olho que não é olho. Ah, o que é que você vai fazer com ela? Ela te teleporta pra onde você atirar. Olha! Um jockey. Olha! Ela me teleportou pra cá. Eu quero fugir, ó. Dou um tiro e fuja, ó. Vou fugir pra ali, ó. Nossa, mas levei um dano. Que massa! Deixa eu subir aqui. Vamos lá pra casa. Aí eu... Eita! Era pra eu ter caído mais ali. Tome. Deixa eu botar no criativo aqui, gente. Que eu não quero morrer, não. Vamos pra cima daquela casa. Errei. Ai, acabou. De novo! Tá aí, Lord? Tô sim. Quietinho. Quietinho. Eu tô quietinho. Não tem muito o que falar. Ai, mas ela devia me levar lá em cima. Não foi. Foi perto. Ah, mas eu devia testar. Muito bom. Vou pegar a de fogo aqui. A dan... A fire. Sempre que você deixar mais perto a arma aqui, é a que vai... Vai funfar. Não gosto muito de matar ovelhinha, sabia? Nossa, gente. Pra matar mob, essa aqui é muito boa. Eu acirei numa coisa, acertei outra agora. Tome. Sem querer. Agora já mudou de bala. Acabou um tipo de bala, já passou pra outro. Não, você não. Você é bonitinha. Sai, ovelha. Você tá pegando fogo, burra. Vai pra água. Ai, burrinha. Bom, gente. É isso aí. O mod não é complicado. É bem simples. Bem divertido. Muito massa. Ah, é só... Eu fiquei assim com pena, porque não tem pra versão 1.3.2. Ela ainda tá na versão 1.2.5. E não pude jogar com o Thiago. Senão ia ter muito massa jogar com outra pessoa. PVP de arma. Imagina, Lorde. É, né? Tu ia matar ele. Ou ele me matar. Acho que ele é melhor do que eu na bala. Bom, pessoal. É isso aí. Valeu. Obrigada. Até a próxima. E fui. Obrigada, Lorde. De nada. Tchau, pessoal.